A produção agropecuária representou mais de 26% do total produzido pela economia brasileira em 2020. Para reunir informações do setor, foi lançado o portal do Observatório da Agropecuária. Com participação no PIB brasileiro de 26,6%, o agronegócio é um setor que produz diariamente milhares de informações sobre seus produtos. O lançamento do portal do Observatório da Agropecuária nesta terça-feira vai unificar esses dados. Dados importantes, mas principalmente para a academia, para a ciência, para a pesquisa, e acho que dará a todos nós a tranquilidade dos dados eficientes e seguros. Produtores rurais vão contar com tabelas, gráficos e análises geoespaciais sobre condições climáticas para o cultivo, além de balanços de produção, exportação e importação sobre os produtos agrícolas. Nós, daqui para frente, temos aqui, juntos, nesse observatório, o que as pessoas precisam conhecer do Brasil. O portal também oferece análises do programa Crédito Rural, monitorado pelo Banco Central, uma ferramenta essencial para a retomada estratégica da economia brasileira. Vai fazer com que o Brasil consiga, nesse momento difícil que nós vivemos hoje, mudar a sua imagem. Aqui temos dados consistentes, então, o desconhecimento sobre a agricultura brasileira não vai mais existir. Aqui temos dados consistentes, então, o desconhecimento sobre a agricultura brasileira.